Olá, bom demais ter você por aqui. 2014 foi um ano marcante. Vibramos com a Copa do Mundo no Brasil. Os eleitores foram às urnas e, numa disputa acirrada, deram a Dilma Rousseff mais quatro anos de poder. Em Belo Horizonte, vimos um viaduto desabar e fazer duas vítimas. Em Minas, a febre chikungunha assustou. Relembramos os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Em meio à tensão entre Rússia e Estados Unidos, por causa da independência da Crimeia, uma província ucraniana. No ano em que o golpe de 64 completou 50 anos, a Comissão Nacional da Verdade entregou o relatório final. No mundo, o surto ebola matou mais de 5 mil pessoas. O novo confronto entre israelenses e palestinos não poupou a vida nem mesmo de crianças. No programa de hoje, vamos relembrar e discutir alguns dos fatos mais importantes do ano. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. Para conversar sobre os principais fatos do ano, em 2014, nós convidamos os jornalistas Luciano Corrêa, da Rede Minas, e Gustavo Cunha, do jornal Metro BH. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Para vocês, qual foi o grande fato do ano, aquele fato marcante? Foram vários, né? O 2014 foi um ano bastante cheio em relação a acontecimentos, Copa do Mundo, eleições. Mas qual foi o grande fato para vocês? Olha, a gente estava até conversando aqui, Luciano, parece que 2014 valeu por uma década, né? Olha, eu pontuaria, sem dúvida, a eleição. A gente teve uma eleição muito acirrada, uma eleição que começou acirrada, com a morte de um dos candidatos, e eu também acho que eu destacaria também a Copa do Mundo, movimentou muito a cidade, o Brasil, acho que eu pontuaria esses dois. Eu acho que eu tenho que concordar. Nós temos uma eleição que está tendo repercussão até hoje, e ela começou um pouco antes, também com uma polarização maior. E o início de um debate, de uma discussão, de linhas de ideologia, de política diferente, e que também tem uma ligação com a Copa do Mundo, né? Na verdade, a Copa do Mundo foi um momento que a gente vivenciou muito forte, mas se você observar agora, por exemplo, no final, os resultados econômicos, você consegue fazer uma ligação com todos esses pontos, eles estão todos interligados de alguma forma. Nós vamos começar, então, pelas eleições. A morte do Eduardo Campos, de certa forma, foi crucial, né? Foi um fato triste, enfim, uma morte precoce de um político promissor, e que acabou também dando as cartas do jogo, porque logo depois acabou entrando a Marina Silva, né? É para o jogo político, quem acompanha um pouco o jogo político, foi um ano de êxtase, porque a Marina Silva, ela não aparecia, nem pontuava. Ela era vice do Eduardo Campos, o Eduardo estava em terceiro, nem estava pontuando, estava com 9%, 10%. De repente, com esse fato trágico, ela foi alçada à candidata principal, e aí, em um determinado momento, pelas pesquisas, chegou-se a estar em primeira colocada para ser a candidata escolhida na eleição presidencial, e de repente a eleição foi tomando uma forma e foi ficando mais pesada, e que ela foi, abaixou, né? Foi para a terceira e as demais chapas bateram em cima dela e conseguiram aí chegar à primeira, à Dilma, segundo o Aécio, mas foi uma eleição muito acirrada, né, Luciano? Pois é. Eu até acho que a questão do Eduardo Campos, ele trouxe, a morte do Eduardo Campos trouxe um ingrediente novo no debate, trouxe essa incerteza, a possibilidade da Marina, a comoção, levou a Marina ao primeiro lugar, mas acabou que a Marina teve mais ou menos a mesma quantidade de votos que teve nas eleições de 2010, porque a Marina é uma força política dessa grandeza que está colocada, chegando aí, ela chegou a ter quase que 20% dos votos em 2010, e esse ano ela conseguiu reagir pela comoção, trair o olhar de muitas pessoas que queriam uma mudança do sistema atual, mas eu acho que no final, na reta final, a eleição voltou o que era previsto o início do pleito, que seria uma polarização entre PT e PSDB e com a Marina Silva tendo que tomar uma posição num segundo turno. Quando começou a eleição, antes da morte do Eduardo Campos, eu não pensava isso, olha, pode ser que Dilma ganhe em primeiro turno, se tiver segundo turno é com a Aécio e com... aí vamos saber para que lado vai a Marina. O fato do PT ter batido tanto na Marina quanto foi de uma forma desconstruída essa imagem dela, colocou a Marina numa situação complicada e acabou levando a Marina para o lado do Aécio. Mas eu acho que o que pesou muito na questão da Marina, além desse debate, além do João Santana e as suas histórias dos banqueiros e a fome na mesa do brasileiro, eu acho que a própria estrutura de campanha. O PSB, o Eduardo Campos, ele tinha uma figura centralizadora de agregar valor político e estrutura nos estados que a Marina não conseguiu puxar. A Marina tinha problemas, teve problema em São Paulo, teve problema, mesmo tendo como vice, o candidato a vice da chapa do Geraldo Alckmin, do PSB, a Marina não queria relacionamento com ele, tanto é que ela sobreviveu a esse acidente de avião por essa inimizade política, porque ela não gostaria de estar no mesmo palanque, então ela não foi, ela não viajou, mas eu acho que a polarização de debate, de ideias, é o que foi essa marca. Ou seja, no finalzinho, na reta final da eleição, voltou o que era previsto no início. Agora, debates de muito baixo nível, os próprios candidatos, depois de terminar do pleito, disseram isso, tanto o Aécio quanto o Dilma disseram. A gente pode aí recordar que os debates de 2002, 2010, enfim, outros debates presidenciais não tiveram tão baixo nível quanto esse, uma coisa que foi uma marca. Foi um debate que, acho que, em certo modo, até chocou um pouco a população, que em determinado momento começou a se voltar contra determinada posição no debate, um candidato que atacava um pouco mais, e isso refletiu negativamente nas redes sociais, negativamente também no dia a dia. agora é engraçado, porque esse tipo de debate, antigamente, há muito mais tempo, ele era mais acirrado. Depois que veio uma coisa mais de apaziguamento, de ninguém querer... Paz e amor. É, paz e amor, ninguém querer destituir ninguém, e aí os debates ficaram até, de certa forma, mornos. Não era um debate que você viu antigamente, as pessoas não confrontavam as questões. Aí parece que esse ano voltou ao que era há muito, muito tempo, mas teve uma certa reação da sociedade, que até, de certa forma, até balanceou um pouco nas pesquisas. O candidato que estava batendo demais caiu um pouco, e aí depois atuou uma outra estratégia para ficar um pouco mais tranquilo. Agora, o que o Luciano citou da polarização, o interessante é que a eleição acabou, mas a polarização, ela continua. Você está lá no Congresso, a oposição, ela já está se articulando. para ter uma oposição extremamente forte no ano que vem, vai estar lá no... Como é que é o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin, Principalmente no Senado, né? Os três no Senado. O José Serra. O Serra. Alckmin, não, Serra. Então, prometem uma posição forte. Já estão fazendo uma posição forte. Agora teve a votação do superávit. A ação do LDO. Isso. Então, eles já estão fazendo uma posição forte. Prometem, né? Que eu também acho que é um pouco... É o que a sociedade espera. Precisa, né? Precisa de ter uma posição que seja crítica também ao governo atual. Eu até acho que essa questão da polarização é muito saudável para a democracia. Eu acho que a democracia se faz do contraditório. Se a gente não tem... É o freio contra freio das teorias mais políticas. Se você não tem uma... Atribui um papel ao derrotado, um papel de fiscalização, um papel de buscar o debate, seja qual for a força dominante, o poder absoluto, ele corrompe. E a gente tem esse autoritarismo que parece, né? Tem partido por aí que está buscando hegemonia. Hegemonia não combina com democracia. A gente tem que caminhar para essa polarização. Ela é saudável. As pessoas têm o direito de discordar uma das outras. E talvez, seja nesse embate político de contraponto de ideias, eu concordo com você quando você disse que o nível foi baixo, que as discussões não se davam no plano das ideias. Mas, em algum momento, quem era um pouco mais observador percebia que o que estava sendo discutido ali eram ideias. Você tinha um jeito de fazer política e outro jeito de fazer política. Um jeito de comandar a economia e um jeito de mudar a economia. O que a gente vê hoje é que uma dessas forças, é que a forma proposta de comandar o país e soluções para o país do candidato derrotado foram incorporados no próprio plano econômico da presidente Dilma, que foi eleita. Passou uma semana, ela já teve alteração na taxa de juros. Passando depois, logo depois, houve um convite, uma montagem de uma equipe econômica que tem como seu principal membro um colaborador informal da campanha derrotada. E uma indicação de que o país precisa de algumas medidas econômicas. Então, de certa forma, se você observar, foi positivo. E é isso que é a democracia, você coloca uma ideia, e mesmo que você não seja vencedor, a sua ideia e o seu debate, ele faz parte desse debate da sociedade. A sociedade pode escolher fulana, mas eu acho que o que ele disse faz sentido. Tanto é que nesse momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, eu nunca vi o brasileiro tão apreensivo do ponto de vista econômico. E acho que essa apreensão, como é que está o dólar? Como está a bolsa? Foi uma eleição diferente justamente por isso, esse envolvimento do eleitor. Dificilmente a gente via isso nas outras eleições, e talvez também por causa das redes sociais também, esse envolvimento, e acaba que é uma herança das eleições. Essa preocupação aí com o dólar, com a inflação, enfim, de certa forma... Foi isso, colocaram possibilidades durante a campanha, foram colocadas possibilidades de Brasil. Você tem dois Brasils, você pode ter um Brasil assim, um atassado. E aí as pessoas começaram a falar, eu quero saber para onde nós estamos caminhando. E as pessoas se engajaram mais, deixaram de ser um pouco apáticas e viram o que estava sendo colocado, e acho que correram atrás até de se informar, de saber daqueles determinados pontos, como estavam posições tão antagônicas e até, de certa forma, o baixo nível que você colocou, puxavam, puxavam, chamavam um pouco a atenção para esse debate, e as pessoas viram, acho que elas foram um pouco atrás de saber, de certa forma, qual que é o problema da Petrobras, realmente, o problema é o Bolsa Família, o dólar está alto por quê, e aí foram, a partir daí também, criando suas posições, a partir do que elas acham que iam ser o que elas queriam, o futuro que elas queriam. Então, acho que o Brasil sai fortalecido dessa eleição. O eleitor sai mais engajado, mais consciente do seu voto e do papel que ele tem. A gente pode falar agora também das eleições aqui, a nível estadual, Fernando Pimentel venceu, uma eleição que até então estava ganha, muito fácil, enfim, no final acabou apertando as coisas e ganhou também com uma margem pequena, mas acabou tirando o PSDB, uma hegemonia de 12 anos do PSDB no Estado também, de certa forma, uma eleição marcante aqui. É, eu acho que tem alguns pontos que a gente colocar nesse aspecto, o PSDB, depois as próprias lideranças tucanas acabaram reconhecendo que houve erro de estratégia, erro de engajamento político, a própria votação do senador Aécio Neves no Estado não foi uma votação significativa, no primeiro turno muito menos, no segundo turno até houve alguma certa reação, mas ainda assim ele perdeu em ambos os turnos. E isso acabou trazendo uma repercussão para a eleição estadual. Eu acho que o Fernando Pimentel, ele foi um prefeito de Belo Horizonte que deixou uma marca como um bom administrador. E tem uma outra marca que é muito interessante com relação a ele, é que ele passou, sempre passou como prefeito de Belo Horizonte, a imagem de ser um republicano, uma pessoa que tinha um bom relacionamento com o Palácio da Liberdade, ele tinha, ele tem um bom relacionamento com o senador Aécio Neves, e eu acho que isso acabou trazendo para as pessoas, mesmo as mais apaixonadas, uma possibilidade de ser um pouco mais pragmático no voto. A escolha do candidato também não favoreceu, o Pimenta da Veiga era um homem que há muitos anos, mais de 20 anos, fora da vida pública, não só de Minas Gerais, mas trabalhando como advogado em Brasília há muitos anos, o escritório dele mais especializado nesse tipo de trabalho, e eu acho que as pessoas acabaram com uma geração inteira que sequer ouviu falar do prefeito Pimenta da Veiga, que não foi um prefeito ruim de Belo Horizonte. Então, eu acho que foi uma aposta do PSDB, foi claro que foi baseada em pesquisas, a gente não sabe, ninguém imagina que isso é decidido assim numa conversa, num bate-papo, é claro, eles fizeram pesquisas, e um erro de estratégia, agora, que traz para Belo Horizonte, para Minas Gerais, uma alternância de poder, o que é positivo, de certa forma, acho que sempre é essa possibilidade de que as pessoas possam conhecer novas formas de administrar, o novo jeito de fazer as coisas, e poder colocar na balança e até comparar as duas gestões. Eu concordo com o que o Luciano disse, se é um candidato que escolheram o Pimenta da Veiga, um candidato desconhecido, praticamente, pelo menos em Belo Horizonte, as gerações atuais até, pouco mais, acho que acredito que são os mais velhos, devem lembrar um pouco dele, e também nessa ânsia de mudança, você quer mudança para o Brasil, mas em Minas estava uma hegemonia de 12 anos de PSDB, então vamos também, acho que o pessoal também, acho que vindo um pouco pela figura do Pimenta, é uma figura carismática, e deixou um legado muito importante em Belo Horizonte, também teve um trânsito muito bom em Brasília, no tempo que ele passou lá como ministro do Comércio Exterior, e então acho que isso tudo puxou um pouco, acho que mais para ser uma figura conhecida, do lado é uma figura que não era conhecida, e que também a campanha nacional do PSDB não fez muita força aqui, não conseguiu transferir esses votos para o Pimenta da Veiga. Agora, algumas coisas que são interessantes também, o candidato Fernando Pimentel tem um nome muito parecido com o candidato Pimenta da Veiga, Pimenta e Pimentel, o Pimentel fez a campanha utilizando a cor azul, em alguns momentos, na maioria das vezes, e o Pimenta utilizou o vermelho, então, de certa forma, acho que na cabeça do eleitor, e eu conversei com pesquisadores, no interior do Estado, distante da polarização, daquelas pessoas que não sequer conheciam a boa administração que o Fernando Pimentel fez em Belo Horizonte, as pessoas sabiam quem era quem, na verdade, nos rincões, as pessoas perguntavam, quem é quem, alguém me explica, aí vamos pelo currículo, aí você pega o currículo e fala assim, olha, esse aqui foi prefeito duas vezes, ganhou uma eleição, ele assumiu a reeleição como vice do Célio de Castro, e depois ganhou uma outra eleição e fez uma boa administração, foi ministro do Comércio Exterior, estava, ah, então, peraí, vou fazer uma opção, o outro é quem? Não, o outro foi prefeito há muitos anos, há muito tempo no exército de um cargo público, então, acho que pesou um pouco isso também, né? Vamos falar de economia, a economia andou para trás esse ano, né? Por causa, realmente, como diz o governo, da crise mundial, só isso explica, ou foi um problema de gestão, já que mudamos de ministro, ou vamos mudar de ministro da Fazenda, enfim, o que vocês acham? A previsão mais otimista é de 0,5% de crescimento, crescimento PIF. Eu acho que a gente também não pode dizer que a crise europeia, acho que a economia americana já está se estabelecendo, mas a europeia, a gente não pode dizer que não influenciou no resultado do Brasil, mas o Brasil também não fez, né? O dever de casa é que há anos se cobre tudo que deveria ser feito, né? Melhorar, por exemplo, a questão da logística de transporte, que ajudaria a escoar a produção, evitar perdas e garantir mais lucro, e reformas necessárias e importantes como a tributária, nem foram discutidas ainda, você começou uma discussão até da reforma política, parou da tributária, fortalecimento da indústria, a indústria continua perdendo competitividade em todos os estados também, então, assim, eu acho que é uma soma de fatores, mas eu vejo que a questão é mais interna, o externo teve uma contribuição, mas a questão é bem mais interna, prometeram-se várias coisas, mas as soluções não estão chegando, não saem do papel, isso vai atrapalhando, vai freando o potencial da economia brasileira. Eu concordo, vou somar esse argumento o seguinte, você pode olhar para o lado, você pega, para você dizer qual é a influência de um cenário, você pode observar seus vizinhos, vamos supor que você tem um problema na sua cidade, tem uma epidemia na sua cidade, quem mais foi contaminado? Então, a gente vai começar a observar, o Brasil cresce menos do que a maioria dos seus, grande parte dos países da América Latina. Nós estamos lá, vamos dizer, nos E4 da zona de rebaixamento do crescimento econômico da América Latina. Cresce menos que todos os países do BRICS, que é esse nome que foi forjado aí, para dizer, dos países das economias chamadas emergentes. Eu acho que a crise internacional, ela teve um impacto, mas a gente observa que o impacto dessa crise, ela foi muito mais focada nos países desenvolvidos. Então, foi a oportunidade, a gente viveu a oportunidade do crescimento dos, em desenvolvimento, ou dos países menores, das economias mais instáveis. O Brasil teve uma grande oportunidade, e eu gosto de fazer uma, me permite aqui fazer uma analogia, e eu acho que ela cabe. Houve um momento que os países, a crise, ela trouxe um choque de credibilidade nas maiores economias, e uma necessidade de optar também por caminhos. A gente vai ser mais áustero, nós vamos fazer um movimento mais desenvolvimentista. Os países, a maioria dos países, tomaram o caminho da austeridade. Vão parar de gastar, porque a situação está ruim. Nesse momento, vamos dizer, tanto o Brasil quanto a Argentina, contaram com a oportunidade, de possibilidade de crescimento, por causa do preço das commodities. Surfou, vamos dizer, durante o governo Lula, o Brasil teve a oportunidade de surfar numa onda de crescimento, financiada pelo preço das commodities. Também a própria economia argentina teve um salto, as pessoas vão lembrar, a Argentina saiu de um calote, deu uma recuperada, começou a crescer bem. Era o preço da commodity. Eu gosto de fazer analogia àquela pessoa seguinte, que de repente começa a ganhar muito dinheiro. Tem uma casa, a casa está um pouquinho derrubada, começa a ganhar muito dinheiro e fala, gente, nosso padrão de vida mudou. Agora nós somos o país do futuro. O país do futuro já chegou, o nosso desenvolvimento está aí. E aí a gente vê esse momento da economia brasileira, com o Brasil sonhando. Quem vai esquecer daquele programa do Six Minutes? O Brasil, o país do futuro, com o Aik Batista, Lula, dizendo que no futuro todo mundo vai olhar para a gente, aquela coisa. Só que o Brasil decidiu gastar o seu dinheiro todo em transferência de renda, em outras ações, em má gestão do dinheiro público, etc. E descuidar da economia acabou trazendo impactos sociais, porque voltou a subir o número de miseráveis, 3,7% segundo o IPEA, ou seja, ter uma interferência também é preciso cuidar da economia para distribuir renda. E aí, só terminando, eu acho que aí o que aconteceu? O Brasil, ele poderia ter feito essas reformas todas, no lugar de gastar dinheiro com festa, vamos pensar aí, o cidadão, a gente lá no nosso orçamento doméstico, no lugar de fazer uma festa, de viajar para o exterior, por que não? Primeiro vamos dar uma reformada na casa. Vou dar um planejamento a longo prazo, dar uma reformada. Vou arrumar minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrumar a casa, ou vou cuidar do meu carro, que está precisando de uma manutenção, e vou me preparar para que, se essa onda continuar, eu possa dar um salto de vida. Se essa onda acabar, eu já fiz o que era mais importante. Nós não fizemos o que era mais importante, a onda acabou, o cenário econômico para o ano que vem promete ser muito pior para os países emergentes. E os Estados Unidos têm sinalizado isso, porque têm mostrado claramente que vai tirar o incentivo que ele tem colocado, subsidiado na economia norte-americana. E a economia norte-americana está dando sinais de que vai reagir. Nós temos essa reação da revolução energética nos Estados Unidos. Então, a perspectiva é que o bom momento passou, nós tínhamos a oportunidade de ter crescido semelhante aos nossos vizinhos, a gente cresceu menos do que Paraguai, cresceu menos do que Chile, e não fizemos essas ações importantes de infraestrutura, que você lembrou muito bem. Ou seja, a gente não tem capacidade de crescer mais. Olha que trágico. A gente tem uma crise energética que está aí com possibilidade, nos balanços e perspectivas de todos os setores da economia, eles trabalham com a possibilidade de racionamento em 2015. Porque nós temos uma crise hídrica, as nossas usinas hidrelétricas, elas já estavam no seu limite e os reservatórios continuam em níveis baixos, e as térmicas que estão funcionando, elas estão funcionando acima da sua capacidade, ou beirando a sua capacidade. Todos os meses ou todas as semanas tem recortes de produção de energia térmica. E para complicar ainda mais, tem a operação Lava Jato, que se de um lado acaba tendo seus méritos por investigar corruptos e corruptores, acaba que mostra uma face aí bem complicada do Brasil e acaba interferindo também na economia, com a Petrobras. Você citou a questão do desvio do dinheiro, a gente pensa logo na Petrobras, a principal empresa brasileira, uma estatal enorme, e que também tem, vem sendo afetada economicamente por esses desvios e pela imagem, que vai causando com todo esse desgaste, as ações vão caindo, o valor da Petrobras também, ela vai caindo, chegou ao nível, que era 10 anos atrás, então tudo que ela cresceu, já está caindo, e mostra também que além da preocupação econômica, tem que se ter uma preocupação com o combate a essas práticas que vão desviando o dinheiro, que eram para ser canalizados para o desenvolvimento do Brasil, especificamente pela Lava Jato, dessa operação de... Eu não me recordo, Luciano, assim, lógico, a gente lembra de casos de corrupção sempre, mas com essa magnitude, a gente já está, por exemplo, agora já na sétima fase e não se sabe quantas fases vão ter ainda, o que mais vai ser descoberto, cada dia, cada semana, você tem uma notícia nova e alguém que agora teve essa semana um e-mail que foi enviado dizendo que a presidente da Graça Fosse sabia do ocorrido e até agora ela dizia que não sabia, não sei se ela não sabia, se alguém estava tentando também blindá-la para evitar um desgaste ainda maior, então é preciso também para evitar essa perda de dinheiro que é desviado com a corrupção, também de dar uma melhorada nas instâncias de controle, de auditoria, né? Instituições, né? Chamou muita atenção, especificamente a Lava Jato, eu estava conversando com um pessoal que é um diretor do Mão Energia de Transparência, como, foi muito dinheiro, são bilhões, bilhões e bilhões, como que ninguém percebeu em nenhuma instância, nenhuma auditoria interna, externa, nem Tribunal de Contas, nem Controladoria Geral, como que ninguém viu, porque esse dinheiro saiu. Eles perceberam, né? A grande verdade é esse por exemplo. Eles fizeram e quiseram dizer, fazer vista grossa, né? Olha, o TCU demonstra claramente, eu acho que aí, isso aí eu queria só fazer uma defesa assim às instituições, os técnicos do TCU apontaram indícios de superfaturamento, por exemplo, da refinaria de Abril Lima, muito antes, logo no início da construção. se as pessoas forem retomar um pouquinho e lembrar, houve até um determinado momento que o Congresso Nacional interferiu e houve uma recomendação de suspensão das obras. E isso foi vetado pelo presidente Lula. Então, ou seja, algumas pessoas tocaram o sino, falaram algo errado. O Congresso agiu e aí essa manobra, foi feita uma manobra política para que continuasse as obras de uma das refinarias. Agora, eu me chamo muito a atenção assim, dizer quando a gente percebe que o momento econômico não é bom e estamos vivendo uma situação dessa, a gente fala assim, para piorar. Eu acho que é o tipo de piora de que é piorar para melhorar. Eu acho que o Brasil está diante de uma oportunidade agora, porque eu vou chamar mais atenção da Lava Jato, das declarações de que foi descoberto uma forma de fraude. Não é uma operação específica. Foi descoberto um modus operandi, como gostam de falar os operadores do direito, de como fazer para desviar recursos públicos. Uma coisa que, se a gente sair aqui na rua e perguntar para as pessoas, todo mundo desconfia que é assim que funciona. Ah, essas obras são todas superfaturadas, você tem engenheiro, qualquer engenheiro mais simples vai dizer, tem dois, três orçamentos, a gente faz isso. O setor público paga mais caro. Eu acho que a gente está diante de uma oportunidade de fazer uma revisão na própria legislação do corpo legal das nossas leis. É impossível, inconcebível que o poder público gaste mais para fazer qualquer obra do que qualquer empresário. Eu acho que a gente está com uma crise de resultado. Se você pega a nossa legislação para compras, que é a lei de licitação 8666, que todo mundo gosta de tanto lembrar, está claro que as construtoras já aprenderam a dominá-la. Está claro que há quem consiga ganhar mais dinheiro utilizando a legislação que nós temos. Então, eu acho que a gente está diante de uma situação que é grave, é muito séria. as denúncias de formação de cartel para a operação, ou seja, como se fosse uma organização até de um jogo, se as construtoras entrassem, cada uma, cada obra, você entra nessa, põe X, você entra naquela e põe Y. A gente já tem quem fez a licitação e colocou uma cláusula de barreira para a gente tirar novas empresas. Então, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade. O Brasil pode se reinventar diante dessa operação Lava Jato. E aí as pessoas dizem assim, tem isso em todos os níveis de governo, em todas as esferas. Se isso for levado a ferro e fogo, não sobra um. Azar. Há de surgir boas pessoas públicas. Ah, mas que todos os governos estejam envolvidos. Se houver comprovação que todos os governos estão envolvidos, nós temos capacidade para mudar essa história. Então, vamos trazer novos agentes públicos, vamos trazer da sociedade gente que está afastada da política. Vale lembrar que mais de 20% da população sequer votou. Então, se há uma crise de credibilidade, a gente não pode perder esse argumento de que não tem solução, o problema é grande demais. Não, o problema é grande demais e a oportunidade do país de uma grande discussão como nação, como sociedade civil, e aí eu acho que a gente tem, volta lá na retrospectiva de 2013 para entender o lance dos 20 centavos, que a população chegou em um momento que não importa quais são os agentes políticos de quais partidos. se nós temos foi descoberto um problema. A lista do Youssef tinha um dos documentos arrecadados, apreendidos pela Polícia Federal, traz uma lista de 700 obras públicas no país em que as construtoras estavam tramando a mesma operação. Olha, eu acho que a gente está diante de um momento que a população e a sociedade tem o direito de exigir um pente fino nessas obras, independente de partido, independente de governo. Ah, tem aqui, tem ali, tem na prefeitura. não há problema. Eu acho que a sociedade deveria exigir das autoridades um pente fino nessa situação e que se fosse necessário não vai sobrar nenhum político. Olha, que coisa boa. Se quem estiver envolvido, eu acho que essa história de misturar verdade e mentira só favorece o mentiroso. Então, eu acho que a gente deveria passar um pente fino. A sociedade deveria participar mais dessa discussão. Eu acho que a questão da Lava Jato vai ultrapassar 2014, vai ultrapassar a história, vai entrar para a história do nosso país, pode entrar na história do nosso país como uma oportunidade de uma revolução da nossa origem cultural, de trabalhar a corrupção e tratar a corrupção de uma forma correta. Eu vou lembrar de alguns países que fizeram isso e tiveram revoluções. Por exemplo, rapidamente aqui, dois, a Coreia do Sul, na década de 70, enfrentou um problema de credibilidade muito parecido com esse e decidiram que o principal foco na transformação daquele país seria acabar com a corrupção, investimento em mecanismos para prender os corruptos e acabar com esse mal que consome toda e qualquer riqueza de uma nação e investimento em educação. Eu acho que nós estamos diante dessa possibilidade. Há uma geração de policiais federais muito bons, há uma nova geração de servidores públicos que se destacam em estarem fora desse processo de corrupção e eles estão correndo atrás. Eu acho que deve dar-se, a sociedade deve abraçar isso. Aí, só essa advertência para terminar. Eu acho que a gente, essa operação abafa é dizer o seguinte, não tem jeito. A corrupção, ela está entranhada no nosso povo, como um câncer que tomou conta do corpo inteiro. Então, agora, é só tratar para continuar sobrevivendo. Eu acho que isso dá muito certo e pode ser uma recomendação médica para um tratamento. Agora, para um país, para uma nação com a capacidade que o Brasil tem, com os recursos que tem, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tratar esse câncer até o final. Vamos para frente. Agora, outro grande problema dos nossos governantes é a questão do planejamento. Isso ficou evidente na crise hídrica de São Paulo, a mais grave dos últimos anos, talvez até em fim da história. E eles dizem que é por causa da seca, falta de chuvas. Conversei com o professor Léo Heller, que foi indicado para ONU, professor aqui da UFMG, ele falava sobre isso. Na verdade, a questão é planejamento e eles não planejam, os governantes não planejam. Muito fácil culpar São Pedro pelas chuvas. E não vem sendo que mais uma vez é daquele ponto que a gente já conversou sobre o dever de casa. Sabe-se que as represas, porque as represas já estavam operando um nível que não era, 100%, não era, 120%, e todo ano a gente tem uma seca severa e a gente já está sendo afetado pelas mudanças climáticas. Então, todo ano, pelo menos aqui em Minas, as chuvas estão ficando cada vez mais escasas. eu lembro que há uns 5, 10 anos você tinha temporadas chuvosas que eram de durar semanas, meses, e hoje você não consegue mais ter isso. Mas isso demonstra um pouco dessa falta de pensar, pensar para frente, pensar não só numa coisa, não só no ponto imediatista, mas pensar em 5, 10, 15 anos e é um recurso importante não só para o morador que vai abrir sua torneira tomar um banho, mas para a indústria poder fazer seus produtos. Enfim, então, isso demonstra uma falta na capacidade não só desse governo, mas você viu esse ponto no Brasil inteiro. Quantos reservatórios que estão embaixo no sul, sudeste, centro-oeste e que não se tem um planejamento também nacional sobre isso. Aqui em Minas mesmo a gente foi bastante afetado, a gente está sendo bastante afetado. A nascente do São Francisco ficou semana, seca e agora ela conseguiu retomar. Você tem a usina de Três Marias que está operando abaixo de 3%. Dizem que o sistema elétrico é interligado, então a baixa de produção ali é suprida pela alta produção em outros locais, mas não se pode ter uma desculpa assim, uma justificativa dessa. Tem que se pensar e não se nos outros locais a seca também afetar o reservatório e tiver pouca água. Então, acho que isso também reflete o que a gente tem falado, que é da falta de planejamento e atribuir a causa algo que não é meu. O problema não é meu. Passar o problema para frente em vez de se pensar alguma coisa. E também isso foi usado para ter um pouco do jogo político, de culpar a presidente porque é ela que deixou o Estado de lado e depois fizeram agora um acordo de Minas, São Paulo e Minas, Minas, São Paulo e Rio para pegar água do Paraíba do Sul e aí um acusa de um lado de cá, outro acusa do lado de lá. Também foi usado isso como arma política. então é mais uma vez é a falta do planejamento e lembrando que não é só a questão da água, a água também faz como a nossa matriz energética é de hidrelétrica, a gente depende dessa água para ter também o bom funcionamento, uma boa geração de energia, não dependendo das termoelétricas, que o Paraíso estava querendo ser um país verde e as termoelétricas elas poluem o ar e até citando um pouco da questão de energia, estava conversando esses dias com um amigo meu sobre produção energética e tudo do etanol que foi também abandonado, seria também uma matriz energética interessante e foi abandonada aqui em Minas, no Brasil também, é o planejamento também que está faltando. Visão de longo prazo, eu acho que o nosso país você foi muito feliz na sua colocação, eu acho que é o grande desafio do Brasil é fazer um projeto de país que ultrapasse quatro anos ou oito anos, que ultrapasse o mandato. acho que a gente precisa que a sociedade seja maior do que a força política, a gente atribui ao poder político força maior do que ele deveria ter, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, com relação à situação da crise hídrica, eu gostaria só de acrescentar talvez o que parece um detalhe, um anexo a esse problema como grande causador. Na minha opinião e conversando com outros especialistas e observando os dados, as pessoas podem fazer essa checagem, por exemplo, no Operador Nacional do Sistema, você tem lá a média histórica de vazão das hidrelétricas. Você vai observar que 2012 teve uma vazão acima da média e 2013 sequer foi divulgado. Então, o que leva a crer é que o problema da situação hídrica, principalmente dos reservatórios, está ligado a uma necessidade que o país teve de geração de energia acima da sua capacidade de geração hídrica. Ou seja, a gente esgotou todo um recurso por falta de planejamento. A gente precisa de energia, então abre as comportas, vamos gerar mais energia, vamos explorar o potencial, vamos explorar Três Marias, vamos explorar Purnas. Só que aí houve uma falta de planejamento, ou seja, geramos muita energia para abastecer 2012, parte de 2013, chegamos em 2013 já com reservatórios em níveis muito baixos e as térmicas começaram a operar, as térmicas, vale lembrar que elas foram criadas há cerca de 10 anos para suprir justamente essa dependência de São Pedro e agora elas já estão operando praticamente na sua capacidade máxima. Nós não temos margem no nosso país para qualquer problema do setor elétrico. Então, acho que essa é uma discussão que a gente precisa rever que está ligada à questão da geração de energia, ela pode trazer transtornos também na situação hídrica. A gente precisa ficar de olho sobre isso e a indústria está muito preocupada, eu tive acesso a um dos relatórios da Fienk e conversando também com o Guilherme Leão que é o economista-chefe lá da Fienk, a perspectiva de racionamento é colocada como um prognóstico preocupante para a indústria. Se nós, com esse momento de crise, voltamos lá no nosso início, nessa situação econômica, nosso momento, se nós tivermos em 2015 uma situação de necessidade de racionamento de energia, esse crescimento que já é previsto para ser baixo, a gente pode ter uma estagnação, porque nós já estamos no nosso limite. Vamos falar do marco civil da internet, que de fato é um marco, foi elogiado no mundo todo, de fato, acho que é uma boa notícia, pelo menos que eu me lembro e foi um dos únicos ou poucos projetos que passou com certa relativa facilidade pelo Congresso, foi aprovado, foi até um gol da presidenta Dilma. vocês não acham? Ah, é preciso, né, regular o acesso à internet, né, a gente estava vendo, parece que a rede favorece um anonimato e a pessoa se sente, né, se sente livre para poder expor ideias negativas, para poder praticar um determinado crime, a gente tem visto agora, não teve agora do Bolsonaro, que falou da deputada Maria do Rosário, aí você viu várias manifestações de gente apoiando ele na internet, pessoas com cartazes, então acho que o Marco ajuda um pouco a elucidar essas questões que a sociedade estava querendo, uma regulação um pouco melhor da internet, para as pessoas não ficarem no anonimato para poderem fazer difamações e tudo, agora é importante a questão do respeito ao usuário, a proteção também ao usuário, também não deixar que o usuário fique refém das operadoras também de internet, então ao meu ver o Marco regulatório é importante também para o Marco Brasil também para diante dos outros países, de ter uma legislação específica, hoje a internet faz, todo mundo hoje tem acesso à internet no celular, no tablet, no notebook, no wi-fi, em qualquer lugar, então acho que tem que regular também esse acesso como outras atividades também tiveram uma certa regulação. O tempo está um pouco corrida aqui, vamos falar sobre justiceiros, a gente acabou vendo várias pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, acredito que não seja algo novo, mas acabou ganhando dessa vez as páginas dos jornais e tendo até discursos acalorados também nas redes sociais. Pois é, eu acho que a gente está diante de um problema, talvez seja esse um dos focos mais importantes do país, um país que investiga 8% dos crimes contra a vida, de acordo com as metas do Enasp, do Conselho Nacional de Justiça, se as pessoas fizerem uma pesquisa rapidinho, vai perceber que em cada, vamos dizer assim, 100 assassinatos no país, apenas 8 vão a julgamento. Então, eu acho que estamos numa crise, diante de uma crise de impunidade que leva as pessoas ao extremo. Os extremos são perigosos. Eu acho que a sociedade está caminhando para um momento muito complicado. Então, eu acho que a sinalização que as pessoas dão com relação aos justiceiros e não fazendo juízo e muito menos apoiando qualquer tipo de atitude sobre essa, mesmo porque quando a gente decide fazer a justiça com as próprias mãos, a gente está desconstruindo todo o marco legal que nos une, que nos mantém como um povo, mas eu acho que é uma sinalização clara de que a impunidade no nosso país veio o absurdo ou já ultrapassou o absurdo há muito tempo. Eu acho que isso é um pacto que a gente precisa, a situação da violência, o país que está aí como líder mundial em obsídios absolutos, que eu acho que é um outro dado de 2014 que nos mancha. Nós estamos aí com mais de 60 mil, esses números são de 2002, mas já tem número de 2013 que aponta mais de 50 mil homicídios, ou seja, nós estamos perdendo uma guerra contra a violência. As pessoas olham e verificam, mesmo sem perceber de que ninguém é preso, aí todo mundo fala porque o dia tem pena de morte, que as penas são muito baixas. Não, gente, o nosso problema é de investigação, identificação dos criminosos e fazer com que essas pessoas sejam submetidas à legislação atual. A sensação de impunidade é o combustível para a violência. Então, eu acho que o justiceiro é o sintoma desse mal. Bom, em 2014 a gente relembrou os 50 anos do golpe militar e terminou com a entrega do relatório final da Comissão da Verdade. Qual a avaliação que a gente pode fazer da entrega desse relatório que acabou não agradando muito nem a gregos, nem troianos, mas, de certa forma, é um avanço, né? O Brasil não pode esquecer a sua história, né? Não pode esquecer aquilo que hoje nós somos resultado de processos que ocorreram, né? E eu acho que essas datas redondas, né? 50, 100, 150, 200, são importantes meio para a gente fazer uma reflexão, né? Pensar um pouco no que ocorreu e também de olho no futuro, né? Eu acho que é importante que a Comissão da Verdade, tanto a nacional como também aqui a mineira, faça esse trabalho de identificar, elucidar casos de desaparecidos políticos, né? E outras pessoas também que desapareceram, porque tem famílias que até hoje ainda buscam seus entes, ainda sofrem com isso, embora tenha uma resistência muito grande dos militares, poucos falam abertamente sobre esse assunto, mas acho que é uma coisa de deixar panos limpos também, deixar tudo mais claro. Eu vejo um pouco sobre o trabalho da Comissão, um pouco sobre isso, sabe? É um passado que foi, mas que deixa sequelas, amarguras, é um trabalho denso, complicado, mas acho que tem que estabelecer um pouco, clarear um pouco o que aconteceu. E aí cabe à sociedade também pensar um pouco se as pessoas têm que ser responsabilizadas, se vai pela anistia. Eu acho que também cabe à sociedade pensar um pouco o que ela quer do seu passado, como ela quer tratar o seu passado. Eu acho que a questão central da Comissão da Verdade é um assunto muito polêmico, mas eu acho que é o contraditório, eu acho que é necessário que hajam vozes para fazer o contraditório. Eu acho que a Comissão da Verdade é a comissão de uma verdade. Ela tem um lado porque não tem a participação dos militares. Então, eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto que esses 50 anos, e eu acho que isso também começou a trazer à tona no Brasil, é a discussão do que realmente aconteceu. em 1964, antes até de continuar o que eu estou apresentando de uma forma muito resumida, eu acho o seguinte, contra os atos de violência do Estado, de pessoas que foram rendidas e morreram nas mãos legais, dentro dos quartéis, dentro dos aparatos de tortura, acho que contra isso não há argumentos. O Estado brasileiro tem uma dívida enorme com uma parte da população. Agora, temos que ressaltar e colocar o seguinte, parte desses mortos, por exemplo, o relatório não traz que parte dos mortos foram mortos em conflito, em confronto, ou seja, pessoas que morreram, morreram com armas na mão. E as intenções das pessoas também não ficam muito claras. Na questão de 1964, você tem três lados nessa história. Você tem aqueles que lutaram pela... apoiaram a ditadura, apoiaram lá um governo de direita autoritário. Você é um outro lado de pessoas que gostariam de implantar no Brasil um governo totalitário, mas com viés ideológico diferente e isso precisa ser colocado muito claro para a sociedade. E algumas das pessoas envolvidas nesse colocam isso de uma forma muito clara, entre elas, por exemplo, o professor Daniel Arão Reis, que é um dos maiores especialistas nessa história, que além de historiador, ele foi militante do MR8 e coloca nós lutávamos não pela democracia, lutávamos por uma ditadura do proletariado de esquerda. Nós pegamos em armas para implantar no Brasil um regime comunista. E há um terceiro lado, e eu acho que esse é o lado que é menos engrandecido de toda a história, são daqueles que lutaram por democracia. Lutaram sem armas, sem pegar em conflito, sem confronto no plano das ideias, nas discussões. Esses são os verdadeiros heróis do país, são aquelas pessoas que discutiram. Agora, a partir do momento que há violência, nós não podemos fazer também de vítimas heróis e de heróis vítimas. Eu acho que quem partiu para a violência, sejam aqueles torturadores militares, respondendo ordens ou não, que cometeram crimes, ou sejam aqueles dissidentes que apelaram para o uso da violência e começaram a pegar em armas, eles também não podem ser tratados como heróis. heróis foram aqueles que buscaram durante a sociedade discutir, trazer ideia, e eu acho que a história vai mostrar isso, que essa comissão é parcial da verdade. A verdade um dia vai chegar e a gente vai perceber o seguinte, que havia um conflito, havia uma opção pela não violência e algumas pessoas optaram pela violência. Na minha opinião, em qualquer momento quando as pessoas optam pela violência, a gente perde o nosso senso de sociedade, o nosso Estado democrático de direito, eu acho que é isso que precisa ser colocado à tona. Por exemplo, o relatório não traz que dentro dos conflitos armados envolvendo os dissidentes, esses, dos 434 mortos, 121 pessoas morreram em atentados terroristas organizados por forças de esquerda, em confrontos policiais, e essas pessoas, a família dessas 121 pessoas, que também são vítimas, sequer têm direito às nossas indenizações, aos nossos auxílios, etc. Eu acho que isso é que precisa ser revisto. Um fato bastante triste foi a queda do viaduto em Belo Horizonte, demonstrando de novo a falta de planejamento, o Laudo comprovou que foi um problema de projeto, enfim, e no contexto de Copa do Mundo e o que chama a atenção foi a declaração do prefeito Márcio Lacerda dizendo que acidentes acontecem, enfim, um fato também muito marcante. Foi uma declaração infeliz e foi um caso também triste no momento de celebração, no momento com os olhos voltados para o Mineirão e o acidente ocorre praticamente a distância próxima do estádio e a gente pensa, imagina se fosse dois dias depois, que foram dois dias em que milhares de torcedores estariam passando ali indo de Confins para o estádio pela Pietro I, vai que a caixa poderia ter sido muito maior, muito maior até porque o próprio micro-ônibus estava lotado de gente, então se fosse um centímetro a mais o número de vítimas de vidas ceifadas ia ser muito maior. Agora, o que chamou a atenção foi o imbróglio envolvendo a consultora, o consórcio, um joga a culpa para o outro, aí tem um consórcio que já não existe mais, já não responde mais por isso, e aí moradores vendo aquela carcaça daquele viaduto do lado lá sem saber o que que ia fazer até que se decide de implodir o viaduto e aí moradores que já estavam com vidros trincados desde que o viaduto caiu ainda não sabiam do seu futuro, muitos não sabiam se voltariam às suas casas, tiveram que ser retirados por causa da implosão e outros não sabiam se voltariam quando iam voltar, foi uma situação muito, muito complicada ali na região da Pedro I, acho que manchou um pouco, sabe, a Copa na cidade, lógico que depois teve muita celebração, mas naquele momento acho que ninguém imaginaria que um viaduto ia caindo na Copa do Mundo em plena Belo Horizonte, você vê isso em outros lugares, você pensa, né, que um projeto novo, uma avenida nova, com viadutos novos, que você não ia ter um viaduto que só tinha 10% do concreto que ele deveria ter. Pois é, eu acho que nessa história ainda a gente vai ter algumas mudanças, acredito que as conclusões elas não são tão óbvias assim, que é um problema especificamente no projeto, eu acho que é um erro de processo, aí você chamou a atenção, falou da questão do planejamento, eu acho que a gente também perde a oportunidade e não podemos perder a oportunidade de discutir processo, discutir o que, ok, vamos responsabilizar quem errou e vamos criar mecanismos para que isso não aconteça mais. Vamos para o noticiário internacional, surto de ebola, né, a gente teve aqui alguns casos suspeitos, mas que acabaram se confirmando no Brasil, mas em meio mundo houve vários casos, eu tenho aqui até um número de mais de 13 mil casos de ebola registrados no mundo inteiro, é um surto que acabou assustando, né? A impressão que tem é o seguinte, quanto o surto lá na África não está incomodando nenhum país desenvolvido, não está incomodando nem a Europa nem os Estados Unidos, continua lá matando pessoas sem nenhum problema. A partir do que isso aí se apola as fronteiras, chega já em países mais desenvolvidos, já tem um caso registrado na Europa de pessoas que tiveram lá auxiliando os doentes, casos confirmados nos Estados Unidos, aí parece que um problema que sempre existiu, que sempre esteve lá, toma sim uma dimensão, uma dimensão maior, agora chamou um pouco a atenção, teve um caso suspeito aqui no Brasil, não teve? E aí foi interessante observar as medidas, né? Que o Ministério da Saúde tomou isolando o paciente, levando o paciente para fazer um exame, paciente do Sul, mas tem que fazer um exame lá em Belém. A discussão de que isso aí foi um pouco de manobra política para desviar um pouquinho a atenção da questão das eleições. do momento que estava, para a questão do doente. Acusações, né? É o que dizem, né? É o que dizem. Mas foi interessante essa forma como o governo tratou esse caso, não sei talvez se querendo mostrar que estaria preparado para um surto de ebola no Brasil, não sei. O fato é que passou esse cenário todo e continuam morrendo pessoas de ebola na África, o surto continua lá na África e aí? Agora que isso não tem mais caso na Europa ou nos Estados Unidos, deixa do jeito que está? Não tem preocupação mundial com uma doença como essa que já se for várias vidas que pode voltar a ter ocorrência em outros países. Continua, né? O surto não está controlado. Não está controlado. Aqui tivemos em Minas Gerais a febre chikungunya que também teve no país inteiro também, né? Mas o motivo para se preocupar com o mosquito da dengue? Pois é. A chikungunya veio aí da... Começou, vale lembrar que a chikungunya é da região do Caribe, começou com os nossos soldados que serviram lá no Haiti. Os primeiros casos, eles foram identificados de soldados que estavam trabalhando na nossa missão de paz no Haiti e voltaram para o Brasil contaminados e começou esse contágio. É um problema mais grave, é um problema de saúde pública que exige todo esse planejamento que a gente está batendo aqui desde o início e é uma questão que a população deve ficar mais atenta, é que ela tem sintomas parecidos com o da dengue, o problema é que muitas vezes ela se torna crônica. Não vai sentir dor durante duas semanas de tratamento. as pessoas vão sentir dor durante mais de um ano. chikungunya tem um significado até muito trágico, porque é um do dialeto lá africano que é aquele que se dobra, de tanto que as pessoas se contorcem de dor. Mais uma vez, chama a atenção. Em 2014, a gente lembrou os 25 anos da queda do Muro de Berlim e logo agora tivemos aí um embate, digamos assim, entre Estados Unidos e Rússia muito em função da anexação da Crimeia à Federação Russa. Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, porque houve sanções, também declarações aí de lado a lado. Olha, eu acho que rapidamente, a questão dos 25 anos chama muita atenção, porque a sociedade discutiu o que foi o fim da Cortina de Ferro, do Muro de Berlim, daquilo que significou. Essa discussão voltou à tona e ela não é muito benquista nos nossos meios, mas ela existe no mundo, que é aquele autoritarismo, a visão de quem é uma sociedade socialista, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto é que a situação não está resolvida, eu acho que a situação da Ucrânia é uma situação que chama a atenção, ela é grave, ela tem riscos de desdobramentos muito ruins, a situação, as nações não conseguem conversar e as sanções econômicas foram muito bem assimiladas, bem assimiladas, de certa forma, pelos russos, mas há um problema de dependência econômica forte, principalmente com relação ao gás. A Europa agora caminha para o inverno, um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos e vale lembrar que 70% do fornecimento de aquecimento da Alemanha, por exemplo, vem do gás que sai da Rússia e passa pela Ucrânia. Se alguém fechar uma torneira ou fechar um registro, pode colocar a Europa numa situação difícil. E aí eu pergunto, se alguém leia-se Rússia e tomou uma atitude como essa, há força para obrigá-la a abrir esse fornecimento de gás sem uma negociação? Acho que o mundo precisa estar mais atento a isso aí. Tivemos um outro capítulo da guerra entre israelenses e palestinos, mais um conflito que dessa vez não poupou nem crianças, crianças, mulheres, enfim. Gente, parece que não acaba, não acaba. Toda retrospectiva a gente relembra mais uma vez novos casos de bombardeios e aí cenas trágicas. E esse ano especificamente a gente teve também muito, a gente teve na Síria também, parece que aquele Oriente Médio, não sei o que é preciso fazer ali, acho que as intervenções externas não dão conta, a gente pensa um pouco, será que a gente deixa eles, será que é preciso deixá-los resolverem entre si, mas aí você vê também ramificações que agora já começam a atuar em outros países levantando suas bandeiras, levantando seus ideais, então, não sei. Outra coisa foi a criação do banco dos BRICS, que tenta fazer frente ao FMI também, é bom lembrar desse cara. Será que esses BRICS vão ter alguma força para fazer frente a... Não tem crescido tanto, não sei dizer. Pois é, essas instituições eu não sei, eu vejo um pouco, eu não sei, você vê, por exemplo, nos países europeus, eles são um pouco mais homogêneos em cultura, nas políticas, agora você vê nos BRICS que são países muito distintos, você vê, por exemplo, países como a China que tem posturas mais rígidas e cresce absurdamente, mas posturas políticas extremamente rígidas e uma não muita preocupação, por exemplo, com direitos trabalhistas, você vê o Brasil com direitos humanos também, você vê o Brasil que é o oposto, muita preocupação com direitos humanos, extremamente preocupação também com direitos do trabalho e você olha também a Índia que é uma outra cultura, uma outra forma de se posicionar e a África, a África do Sul também no meio que é o menorzinho, não me levou muita fé essa criação desse banco dos BRICS, não. Acho que também, acho que o Brasil foi um pouco levado por essa de que agora conseguiu emprestar dinheiro para outros países, agora então vamos juntar todos e vamos fazer a mesma coisa também, mas com o próprio Brasil, com a sua instabilidade econômica, não sei se ele teria também cacife para poder bancar um banco, não. O criador do termo BRICS disse que se enganou com relação ao Brasil, só para... Quero falar sobre Copa do Mundo, mas vamos aproveitar e falar de futebol desse ano espetacular dos times mineiros, o Atlético e o Cruzeiro protagonizando momentos épicos, chegaram à final da Copa do Brasil, Cruzeiro campeão do Brasileirão, enfim, bicampeão, é bom falar um pouco sobre isso, não é? Isso é bom. Sempre é bom falar de futebol, gente, esse ano foi um ano que eu tive dificuldade para dormir muitas noites por causa de fuguetórios e comemorações, eu acho que mostra uma boa fase seguida, no ano passado também teve uma boa fase dos times mineiros, esse ano também os times mineiros mostraram que estão focados, que estão determinados, determinados não só a conquistar títulos, mas também a levar alegria para a torcida, eu acho também interessante que puxa um pouco a atenção, tenta-se puxar um pouco a atenção também para Minas, embora você veja um pouco assim que em outros estados ainda fica aquela coisa de que se não é um time daqui de São Paulo, então não tem muito interesse saber quem ganhou ou quem não ganhou, mas se fosse lá, mas eu acho que o Minas vai marcando também essa posição futebol, que é celeiro, de vários atletas, e uma torcida apaixonada, dos dois lados, então eu acho que foi um ano para o futebol um ano inesquecível. Só para esclarecer, eu disse bicampeão cruzeiro por causa do título de 2013 e 2014, mas claro que o cruzeiro é tetracampeão. A gente falou de planejamento, que falta planejamento, mas acho que no caso do futebol mineiro é bem o contrário, acho que o resultado do futebol mineiro ser tão bom é realmente o planejamento, e também o Mineirão, claro, enfim, o Independência, os estádios. Pois é, eu acho que pode ser um dos fatores, a gente ia dizer assim, lembrar aqui do imponderável, que o futebol é do imponderável, das vezes que eu estou rindo aqui, porque pensando sobre essas questões. Pode ser, é uma das explicações, acho que o futebol mineiro está de parabéns por ter planejamento, por ter programas de financiamento focados com relação ao torcedor, acho que o torcedor acaba trazendo recursos para as equipes, isso proporciona as equipes, montagem de elencos mais inteligentes, eu acho que há de se parabenizar as duas diretorias, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, por ter uma postura sóbria, de ter bons elencos, mas elencos que conseguem, que cabem dentro de seus orçamentos, a gente espera que seja dessa forma, e por isso acaba tendo como possibilidade a perspectiva de que até 2015 também, muitos analistas, especialistas, comentaristas do futebol têm dito que 2015 também promete ser um bom ano para os times mineiros. 2014 foi o ano da Copa no Brasil, e aí o que vocês acharam? Qual a avaliação? Olha, além do 7 a 1? Do 7 a 1, não é inesquecível, a minha avaliação foi de que foi um ano de muito trabalho, muito trabalho mesmo, um trabalho bacana, um trabalho legal, eu achei assim, especificamente, a cidade, Belo Horizonte, o Belo Horizonte abraçou o turista, eu passei alguns dias na região sul, era uma coisa muito bonita, as torcidas todas confraternizando, parecia que lá era um clima de paz, talvez por ser Copa, é um clima de todo mundo em prol do futebol, acho que a cidade abraçou muito, acho que o Brasil foi muito feliz em sediar Copa, eu acho que projetou muito o Brasil, embora foi um tempo que o país ficou parado, nada se avançou, nada se aprovou, enfim, foi um tempo que parou-se um pouco do Brasil, mas acho que foi inesquecível, inesquecível especificamente para Minas também, pelo sete álbum. Eu acho o seguinte, acho que, rapidamente, acho que a questão da Copa, do ponto de vista do futebol, todo mundo queria discutir, a reinvenção do futebol brasileiro, mas a grande questão é a seguinte, fica muito claro que a Copa não trouxe o benefício e o crescimento econômico que era esperado, ela não atendeu as perspectivas de acréscimo ao PIB, de visibilidade internacional, etc., e aquele legado que a gente, todo mundo falou, tem uma discussão, em 2014, todo mundo falava de legado, o legado da Copa, o legado da Copa, eu acho que o legado da Copa é a perspectiva que a gente precisa muito se reinventar como país, como nação, nós não concretizamos as obras, sequer até agora, muitas dessas obras, do ponto de vista de mobilidade que foi prometido, foi realizado 10%, só vou de forma emblemática, Minas Gerais começou no caderno de encargos como o metrô na porta do Mineirão, a gente terminou como um BRT que foi, está sendo colocado em funcionamento até agora, ele ainda não terminou, vamos dizer, seu planejamento, então eu acho que a Copa do Mundo foi uma grande decepção do ponto de vista econômico. Ok, nosso tempo infelizmente terminou, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado, feliz ano novo e voltem no ano que vem, tá bom? Obrigado. O programa de hoje termina aqui, entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg.br A partir da semana que vem, você acompanha os melhores programas de 2014, eu volto com programas inéditos a partir de fevereiro, feliz ano novo e até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto